Essa mulher parou o carro num semáforo e recebeu voz de assalto. Uma moto, dois rapazes, um deles desceu, me abordou com uma arma na mão, pedindo celular, joias e dinheiro. Na hora entreguei tudo que tinha e falei, pelo amor de Deus, e ele falou, me passa tudo com muita agressividade e foi muito rápido, não deu pra identificar. Um policial militar que estava de folga viu quando o assalto aconteceu e resolveu perseguir os bandidos enquanto chamava reforço. Mas quando os criminosos pararam pra fazer o segundo roubo, ele resolveu reagir. Na hora que eu parei a moto atrás, ele estava ameaçando ela de morte e falando que se ela não desse o celular, que ia matar ela, que ia tirar a vida dela. Foi a hora que eu tive que interferir na situação e sendo obrigado a fazer um disparo pra cessar a ameaça dele. A jovem, que também foi assaltada, conta que estava saindo do trabalho quando os bandidos chegaram e eles agiram com violência. Aí no momento em que eu estava esperando o meu esposo, aí parou uma moto. Aí o cara que estava atrás de garupa desceu com a arma na mão e falou assim, que é um assalto. Ele puxou minha bolsa e falou assim, passa tudo agora. Passa tudo. Me dá essa correntinha. Aí eu falei assim, não, pode pegar. Ele falou assim, me dá o celular. Eu falei assim, eu não tenho. Ele falou assim, você não tem celular, você não tem celular e passa agora, você está mentindo. Aí eu falei assim, moço, eu não tenho celular. Aí ele pegou minha bolsa, eu vou olhar o que tem nessa bolsa toda aqui. Se eu achar celular, você vai ver. Ele falou assim, pode procurar, eu não tenho. Aí foi a hora também que o policial chegou, entendeu? Gutenberg Monteiro de Lima, de 33 anos, é foragido do semiaberto. Ele levou um tiro na barriga e foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia. O homem usava este revólver calibre 32. O comparsa dele conseguiu fugir, mas a polícia recuperou o celular da mulher assaltada dentro do carro, uma corrente e o dinheiro que a segunda jovem guardou para pagar a passagem de ônibus no dia seguinte. O policial que resolveu agir explicou o motivo. A gente, quando é polícia, é mais forte do que a gente. Você não consegue ver as coisas e ficar quieto. Tem que fazer alguma coisa. Se não fosse o policial, ele tinha feito alguma coisa, tinha reagido. Ele achou que eu estava negando dar alguma coisa para ele, porque eu não tinha mesmo. Ele achou que ele tinha feito alguma coisa, 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 ele tinha feito alguma coisa. Tchau.